Beijupirá, esse restaurante famosérrimo, que está aqui em Porto de Galinhas, restaurante que faz parte do Prato da Boa Lembrança, que tem um Estrela no G4 Rodas. Restaurante fantástico, vamos estar vendo hoje e conhecendo ele por dentro. Vamos estar fazendo o papel de cliente e estar mostrando tudo isso para vocês, tá bom? Então venha com a gente. Boa tarde, boa tarde meu amigo Marco, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, e aqui que está Marcos, que é o mestre da casa, que é a pessoa responsável por esse restaurante maravilhoso e eu queria que vocês nos mostrassem toda a magia do Beijupirá. Ah claro, pois não, vamos querer uma mesinha, certo? É, vou querer uma mesinha porque hoje eu vou estar almoçando aqui daquela maneira. Ah claro, vou botar vocês na mesa mais disputada do restaurante. Vamos lá então, vamos lá, vamos com a gente. É sempre muito bonito aqui, né? E parte do Prato da Boa Lembrança, né? Isso, fazemos parte da Associação da Boa Lembrança, no qual faz parte só as melhores do Brasil, né? E me diga uma coisa, essa decoração daqui é inspirada no quê? E quem foi que fez a decoração? Essa decoração é da dona Adriana, a proprietária, ela que é artista plástica, não exerce mais a função, mas é bem decorado o nosso ambiente aqui através dela, do trabalho dela. Pois é, fantástico pelo que eu estou vendo, né? E essa mesa daqui, ela é bem diferente, né? É bem diferente, é uma mesa de um pau falha, né? Do Pará, uma madeira do Pará. E é uma mesinha bem diferente, bem aconchegante. Maravilhoso. E eu abri logo na primeira página aqui, que é do Prato da Boa Lembrança, né? Isso, o nosso beiju cabral é o nosso atual Prato da Boa Lembrança, já o nosso 2007. E consiste num filé de peixe maravilhoso. Filé de peixe grelhado com mel de caju e azeitonas, um arroz de bacalhau e com purê de batata no azeite. Aproveitando, demos aqui uma corridinha na cozinha pra gente ver como é que está confeccionando o nosso prato. Estamos aqui com a chefidoura, vem-te embora pra cá, Eric. Então, estamos aqui com a chefidoura, entra aqui um pouquinho, e que vai nos dizer como é que faz esse beiju cabral. O beiju cabral é um filé de peixe temperado com a erva de peixe, com a purê e a pimenta. E o filé de peixe, ele vai grelhado na chapa. Cadê o filé de peixe? É esse que já está aqui? O peixe é esse que está aqui. Então, ele é beiju pirá? Ele aqui é o beiju pirá. Então, você abre, coloca pra grelhar e depois coloca no prato. É isso, a gente abre, depois coloca no molho, põe no molho, depois a gente bota ele pra grelhar. Qual é o molho que vai com ele? Todos os tipos de ervas. E vamos mostrar o arroz de bacalhau. Cadê o arroz de bacalhau? Como é que é feito esse arroz de bacalhau, Dora? Esse arroz de bacalhau, a gente pega o bacalhau, enfia eles todos enfiados, bota na manteiga com a cebola pra dourar, depois dele dourado, a gente puxa o bacalhau. Certo? É aqui, a gente está aqui, pronto. Logicamente que ele está pronto aí, porque o movimento aqui do beiju pirá é muito grande, né? Daí a gente já prepara eles. Tá certo, então. E vamos lá pro purê. Eu quero saber esse purê, qual é o segredo desse purê, que ele está com a cara realmente maravilhosa. Olha, esse purê a gente puxa ele, a gente freme ele, né? É purê de batata? É purê de batata, batatinha. A gente puxa ele na manteiga, o leite moça e creme de leite. O leite moça? E creme de leite. Ah, certo, tá certo. E me diga uma coisa, e aqui depois vem essa pimenta? Essa pimenta. Ela não arde, não? Ela não arde, é uma pimenta de cheiro, ela não tem ardor, ela não arde de jeito nenhum. Deixa eu ver, deixa eu pegar um então dela aqui, ó. Vou pegar um aqui, olha só. Ela é bem, ela é bem, ó, tem um biquinho assim. Deixa eu ver, viu? Tem certeza que ela não arde? Não arde. Tem certeza. Porque senão o Valesquinha vai ficar rindo de mim lá, viu? Não, tem certeza que ela não arde. Tenho certeza disso. Então tá bom, vamos lá provar, viu? Hum. Ah, pai, não é que não arde mesmo não? Não arde não. Danada essa pimenta, viu? É. E me diga uma coisa, e como é que monta o prato? Então vamos montar esse prato agora? Vamos. 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 Olha, não é por nada não, mas tá muito bonito, viu? Aqui tá o peixe, o peixe do Cabral. E vamos provar agora, né? Pode provar, fica à vontade. Tá bom, você tá aí um pouquinho, Dora? Você tá aí um pouquinho com a gente? Então deixa eu provar esse peixe aqui maravilhoso pra ver o que a gente pode já começar a dizer. O peixe tá fantástico. Realmente bem suculento e no tempero correto. Parabéns, Dora. Obrigada. Sempre sai assim, nossa. Coisa boa. Deixa eu ver agora a pimenta biquinho com purê. Esse azeite com essa pimenta dá realmente assim um sabor especial. Um sabor especial. Então bate mesmo com o mel, né? Que o peixe leva um pouco do mel, aí... Mel de engenho, né? É. Coisa boa. Vamos agora provar, por último, o arroz de bacalhau. O arroz de bacalhau é por causa disso que ele é chamado de beiju Cabral? É, por causa do bacalhau. Porque o Cabral, na verdade, era português e o bacalhau é português. É português. Então vamos lá ver. Gente, é impressionante. Bem suculento, muito bom. Muito bem, obrigada. O que é que você coloca além do bacalhau nesse arroz? Olha, só a verdurinha picadinha, tomada, cebola e o alho. Muito bom. Então o pessoal daqui realmente tá de parabéns. Grande beijo pra vocês e fiquem aí com a gente no estúdio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho